Fala de amigos! Fala de amigos, voltando novamente aqui com mais um vídeo.. Deixa eu ver se vocês estão vendo aí de fundo qual dispute a arma que vai ter aí, vá 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 pizza O que disse que é o Eyegabe?! É muito Isn't This Elagante, estamos vendo aí o trailer com arma nova Essa Arma vai ser demais, eu tive que fazer isso vídeo Só para fazer isso é que eu ia me piscar piscar entendeu olha a arma matando Olha a galerinha... vamos voltar um pouco o vídeo aí e vamos ver de novo aqui ó olha essa arma! E agora sim. Vamos ver ela aqui. É Gatlin. Vamos ver. Olha, olha, olha. Tudo legal, né? Vamos ver o poder dela, o alcance, né? As paradas. Poder, alcance, estabilidade, taxa de disparo. Tá muito alto, olha isso. Olha a taxa de disparo da arma, o alcance, precisão, taxa de disparo. É da hora, da hora. Piscar, piscar, entendeu? Entendeu? Vai ser muito boa essa arma. Então eu resolvi trazer, pra quem não viu, né? Essa nova arma, aí você vai ser a nova arma. Quero muito usar essa arma aí pra destruir as construções, deixar os moleque desesperados, né? Eu também. Se eu tô tirando com uma arma dessa, será que você vai ser in-drop? Eu acho que não, né? Morri! 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 Enfim, olha lá, olha lá. Quanto que dano? Destrói tudo, destrói rapidão. 90 de poder também, né? É claro. Olha, três balinhas daquelas que já mata já. Duas balinhas dela, se pegar no inimigo. Tá, olha isso. Fiquei piscar, piscar, né? E vamos ver de novo. Tá de novo. Molezinha aí, segurando a arma aí, ó. É isso. Enfim, esse foi o vídeo. Se gostou, esse vídeo vai ser zoeira. Daquele jeito zoeira pra trazer. Piscar, piscar. Não sei se eu vou colocar outra gameplay de fundo aí, né? De um jogo aí. Fiquei piscar, né? Igualzinho, igualzinho a esse. Vai ser boa, hein? Metralhadora, né? Essa aí quem sabe é chamada metralhadora. Não confunda metralhadora com Rift, não, hein? Tem Rift, tem metralhadora. Essa daí que é a verdadeira metralhadora, rapaz. Pa, 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 pa. Tchau, tchau, tchau.